Olá pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma dica para vocês para estarem tirando nóduas manchas de fruta de roupas, tá? E aqui dá para perceber que eu tenho dois tipos de nódua. Essa primeira aqui é nódua de mamão, tá? De fruta mamão. E essa segunda aqui é uma nódua de banana também, que é bem difícil estar tirando de roupa. Eu fiz ontem de noite e deixei secar, então ele está bem seco. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para estar retirando essas manchas de nóduas de roupas. Então pessoal, eu peguei um potinho aqui e nesse potinho eu vou acrescentar uma colher de sopa de rinço, que é o sabão em pó, tá? E vou usar essa água oxigenada volume 40. Pode ser também a de 20 volumes ou a de 30 volumes. Só não aconselho que vocês usem aquela de 10 volumes por ser muito fraquinha, tá? Então vou colocar duas colheres de sopa e vou acrescentar aqui também um pouquinho de água, mais ou menos umas 3 colheres de sopa de água. Vou mexer bem aqui para que forme bem um creminho, bem misturado e bem homogêneo. Ó, desse jeito aqui. Então aqui está minhas manchas, como vocês viram, elas estão bem secas, tá? Vou colocar metade da minha mistura aqui em cima e vou espalhar com uma escovinha de dente velha. Espalha bem por cima da mancha, isso é bem importante. Então depois, pessoal, que eu espalhei aqui em cima, eu vou deixar essa mistura descansar aqui por 10 minutos em cima dessa mancha. E eu já volto para mostrar para vocês. Passados 10 minutos que está aqui na minha mancha, eu vou dar uma leve esfregada só para tirar o excesso mesmo da mancha. Eu gosto de esfregar na mão, mas se você quiser, pode esfregar com uma escovinha também, que dá bem certo, tá? Então vou dar uma leve esfregada aqui. Dá para ver que saiu só um pouco da mancha, só o excesso. Olha só. Eu vou pegar agora aqui o meu tecido e vou pegar o meu potinho que sobrou um pouco do produto. Vou mergulhar minhas duas manchas dentro desse potinho. E também vou colocar aqui por cima agora um pouco de água quente. Caso sua roupa ou tecido que você tenha não possa ser colocado na água quente, você coloca dentro de um saquinho com esse produto aqui e coloca no sol para ele aquecer, que também vai dar um resultado bem bom, tá? Isso é bem importante que aqueça o tecido para a água oxigenada fazer bastante o efeito. E vou deixar por 30 minutos descansar. Depois dos 30 minutos, pessoal... Então tá aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. O tecido ainda está manchado, só que agora você vai ter que esfregar com a mão, que isso vai fazer a mancha soltar, tá? Você vai flexionar, ó. Esfrega bem com a mão, ou como eu disse, também pode estar usando uma escovinha. O que vai determinar se a sua mancha vai sair bem mais rápido ou não, vai ser de acordo se você acabou de manchar a roupa e já fizer esse processo, vai ser mais fácil de tirar. Agora, se essa mancha já for bem velha, já vier de bastante lavagem já, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas aí você faz esse processo com essa misturinha aqui umas duas, três vezes, que vai sair toda a mancha assim, tá? Porque essa misturinha é muito boa e resolve bastante. Como vocês viram, eu tinha feito numa noite anterior e tinha deixado secando. O meu tecido já estava seco, mas eu não tinha lavado ele, tá? Então olha só, aqui já dá para perceber bastante, gente. Olha só como saiu toda a mancha. Só esfregando com a mão. Eu vou enxaguar e já volto para mostrar para vocês bem o resultado de como que ficou. Olha só, pessoal, como ficou bem branquinho, saiu toda a mancha aqui da minha blusa. E como dá para perceber onde eu passei o produto, até o tecido ficou bem mais branquinho que o restante da blusa. O restante da blusa está um pouco amarelado. E aqui está bem branquinho e sem a mancha. E como vocês viram, uma receitinha bem fácil, tá? Tirou toda essa mancha aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí para ajudar o canal. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tem bastante receitas e dicas como essas aqui no canal e muito fáceis.